Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como todo ano eu venho mostrar o ovo de páscoa da Cacau Show. Esse daqui é a edição que eles fizeram pra esse ano, né? Pra 2023, que é dos ursinhos carinhosos. Olha que coisa mais fofa, gente. Eles fizeram três modelinhos de ovo, que é a rosa, que vem com ursinho de pelúcia rosa, que é a ursinha animadinha. Tem o azul, que é o ursinho zandadinho. E tem o amarelo, que é o ursinho sol. São esses três modelinhos que eles fizeram esse ano, né? Então assim, eu achei muito legal, muito bonitinho, muito fofinho e decidi comprar pra poder gravar pra vocês. Como todo ano eu venho aqui e gravo vários vídeos de ovos de páscoa e dessa vez eu trouxe um da Cacau Show pra gravar pra vocês. Esse aqui é o ursinho escariosos. O valor dele tradicional é R$89,90. Mas se você for cadastrado no site da Cacau Show, que você tiver o programa da Cacau Lovras, ele saiu por R$79,90. Então assim, tem vários produtos que se você for cadastrado, você consegue pagar um valor menor. Então aqui vem dizendo, né? Que é risco alto de açúcar, gordura. A caixa é assim, ó. Aqui tem os modelinhos que tem. Embaixo não tem nada e em cima tem aberturinha que sai o papel do ovo. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Então ele vem assim na caixinha, tá? Então já dá pra, não é nada surpresa, dá pra você escolher a cor que você quiser. Aqui atrás tem um lugar pra você destacar e abrir. Aí aqui você retira o ovo. E o ursinho, ele vem presinho nessa base de baixo. O ursinho é assim, não é muito grande, mas é muito bonitinho, gente. Vem com a etiquetinha aqui. Ursinhos carinhosos, ursinha animadinha. Ela é toda rosinha. Com arco-íris no peito, né? Que é o tradicional do filme, ursinhos carinhosos. Atrás tem o coraçãozinho. Ela é mais ou menos aqui, vou botar do lado aqui do ovo pra vocês verem. Um pouquinho grandinha. Não é tão grande, mas é. E agora eu vou mostrar o ovo pra vocês. Aí vem ursinhos carinhosos, chocolate, ovo de chocolate ao leite e tablete de chocolate ao leite. Esse ovo tem 160 gramas. Vem também todo desenhadinho de ursinhos carinhosos. Aí aqui tem todas as cores. Lilás, roxo, verdinho, tudo do filme, né? Embaixo vem com a validade. Primeiro de fevereiro de 2024. E o papel eu vou abrir pra mostrar pra vocês. É só puxar esse adesivo aqui e tirar a cordinha. Vou puxar a cordinha aqui pra poder abrir o ovo. Aí aqui por dentro ele é todo laminado roxo, metalizado, né? Aqui tem o ovo. Ele é um tamanho legal, gente. Não é pequeno. É bem grande. Em relação a outros ovos de páscoa que estão vindo bem pequenos. Como ele tem 160, ele é um pouco maior. Mas também não é tão grande assim, né? Mais ou menos um pouco maior que a palma da mão. É chocolate ao leite. Eu nem vou abrir pra vocês. Ele tá muito mole. Mas aí é chocolate ao leite normal e não vem nada dentro, tá, gente? Porque a surpresa é o ursinho. Tá bem mole. E tem, aí tem o copinho, né? Porque ele vem apoiado, todo ovo de páscoa vem. E a embalagem por dentro é assim, ó. Metalizada. Aí é a capa do ovo, da, da, da embalagem. Tem, assim, ursinhos carinhosos, símbolo da Cacau Show. E vários ursinhos carinhosos. E, gente, se você gostou desse ovo, corre nas lojas, porque está bem concorrido. No site também está vendendo. E nas lojas está bem... Bem difícil eu conseguir... Quando eu fui na loja, tinha dois do amarelinho, só tinha esse do rosa e tinha três do azul. Então, assim, se você gostou desse tipo de ovo, né? Se você quer dar pra alguém ou se você quer comprar pra você, se você tem filho, filha, corre porque está muito concorrido esse ovo, tá? Então, tá acabando, assim, bem rápido. Tem no site, tá vendendo também. As lojas já estão disponíveis. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês no dia 25. Mas eu comprei ele no dia 24 e já tinha acabado até bastante quantidade. Então, assim, já tem até um tempinho que está nas lojas já à venda pra você correr lá e garantir o seu, tá? Então, gente, é muito fofo mesmo. Tem uma textura bem gostosinha. O sim de pelúcia. E se você acompanhou, né, os ursinhos carinhosos, você sabe que cada um tem o seu símbolozinho, né? E o dela, que é a animadinha, é o coração. Então, tem aqui e na mão também. Aqui. Tem aqui e na mão, né? Então, assim... Então, assim... É um rosa bem, quase neon, bem forte. Bem forte, né? E tem, como eu falei, tem o arco-íris no peito, que todo... Assim, carinhosos tem. O coraçãozinho também no nariz, né? Então, assim, os detalhes são bem realistas mesmo. O coração, gente, agora que eu tô vendo, tem nas duas mãos, ó. E nos dois pés também. Vem com a etiquetinha. Essa é a animadinha, como eu falei pra vocês. Eu só achei que eles poderiam ter feito outras cores também, né? Um lilás, um verdinho. Mas só fizeram três tipos de cores mesmo. Mesmo que um pra... Um rosa, um azul e um amarelinho. Mas eu gostei muito, eu achei muito fofinho. E um preço até assim, gente. Não é barato, né? 80 reais se você for cadastrado no Cacau Lovas. Mas se você for ver em relação a outro ovo de Páscoa, que tá com o valor, assim, bem alto, que são até... Marca mais inferiores em relação ao Cacau Show, que o chocolate é muito bom, tá dando aí uma diferença de 10, 15 reais mais ou menos. Então, assim, se você quer investir no ovo bom, gostoso, vale a pena, né? E eu achei um brinde até legal. É um ursinho de pelúcia, sabe? Bem bonitinho, eu gostei. Eu acho que com certeza a criança também vai gostar. Até crianças maiorezinhas, né? Que gostam de ursinho de pelúcia. Acho que vai gostar, sim. Então, foi esse o tipo de... Então, foi esse o vídeo de hoje que eu vim aqui gravar pra vocês. Se você é novo por aqui, não me acompanha, não, né? Chegou aqui de repente, o meu canal eu gravo vídeos diversos e todo ano eu trago vários vídeos de ovos de Páscoa pra vocês. Então, dessa vez eu me antecipei ainda mais e vim correndo já comprar, garantir o meu pra poder gravar pra vocês, tá? Então, já deixa aquele like, compartilha o vídeo com alguém que você sabe... que tem interesse em comprar esse ovo de Páscoa, né? Ou algum outro, porque vai ter outros vídeos aí de ovos de Páscoa. Então, assim, eu sempre venho correndo comprar e gravar pra vocês. pra vocês ficarem sabendo o que que os ovos vêm, o que que não vêm, preço, né? Pra garantir logo o seu. E me siga também no meu Instagram, que eu compartilho as coisas por lá também, que eu vou deixar passando aí na tela. É na, N-A-H, underline, paraíso com Z, tá? Então, corre lá. Me siga lá também. E se inscreva aqui no canal, se é novo por aqui, tá? Deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, espalha com todo mundo aí, tá bom? Gente, eu achei a coisa mais fofa do mundo esse ovo de Páscoa. Com certeza, se você tem filha ou filha, né? Se é criança, ou a gente que gosta de ursinhos carinhosos, né? Vai, com certeza, vai amar. Porque eu amei também. Eu achei muito fofo mesmo. Então, foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.